Salve, galera! Tranquilão aqui, quem fala é o Inês, viram muito bem-vindos a mais um Guerra, mas dessa vez é um guerra bem diferente, porque ele é em duplas. E o melhor de tudo, a dupla vencedora vai ganhar um modo especial na Adam, sendo de um deus destruição ou de um anjo. Na verdade, a dupla não vai ser um deus ou outro anjo, né? Então, bom, vamos lá logo, vai ser um guerra bem diferente, vai ser de Dragon Ball e isso vai ser bem irado, então, é isso aí. Se o Brasil fosse um cabaré, era mais organizado. Eu vou quebrar esse mano na porrada, tio. Me derrubaram aqui, ó! Vou mostrar como faz! Pega a visão! Matem esse corno! Vamos dar aquela amaciada na carne, né, Zoramas? Se me bater, vai dar aumento pro tecido. Tem pouca pessoa errada. Salve! Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra, mas dessa vez um Guerra em Duplas. E não, Ju, você não é minha dupla. Não, não, calma, faz de novo, faz de novo, faz de novo. É muito da hora quando você faz isso. Cara, não vem me encher a paciência também não. Bom, é o seguinte, mano, basicamente aqui a gente tá no Guerra em Duplas, mas tem um porém, tem várias cores diferentes. A cor preta, a cor vermelha, a cor verde e a cor rosa. Mas, tem um grande porém. Não sabemos quais são os times. Porque, afinal, quem vai mostrar quais são os times é este dropper aqui. E no final, o time vencedor vai ganhar um modo novo nessa Adam. Mas, tipo, um modo como assim? Um deus à destruição e um anjo. Uh! Não, 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 nunca mais de fast time, por favor. É dupla, tipo, um é o deus e o outro é o anjo? É, bom, não, atualmente não, mas se ganharem eles vão virar deus e anjo, né? Caraca, pô, é top, hein? Mano, eu vou te matar. Não, calma aí. Cara chato, velho. Bom, como que a gente pode fazer isso aqui, mano? Dani, você sou o primeiro. Nossa! Você é por quê? Ah! Eu troco, troco por preto, quem vem, troco por preto. Não, deixa todo mundo pegar e depois a gente troca as coisas. Não, 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 quem pegar o preto primeiro, troca, senão o cara já vai trocar com o time. Vai lá. Posso ir? Aham. Não! Beleza. Eita. Ó, galera, eu troco pelo preto, pelo amor de deus, eu troco pelo preto. Eu posso ir? Vermelho. Vermelho, minha cor favorita. Ó, pum. Verde. Verde. Ó, tá o anjo pegando preto. Ô, caraca. E aí? Preto. Ô, Valdi, troca comigo, pelo amor de deus. Mano. Mano, nunca te pedi nada, fica com rosinha hoje aí, mano. Ah, bora, bora, bora. Só essa vez. O time pode continuar até o elogio. Não, não, o time continua o elogio, quem pegar preto, a não ser que ela trocar. Vermelho também. Ó, é o time rosa, né. Dá a cor pra ele ali, velho. Dá a cor pra ele. Não, pera aí. Dá a cor pra ele. Ô, ô, me dá a cor aí. Porra, irmão, o que você quer, velho? Tu é do meu time, ô, mula. Sem trocar por hinos, velho. É que ele sabe que é o melhor, né? Meu Deus. Olha, você tá ligado que o time meio do Gabson vai ganhar, né, mano? É que o velho é do padrão. Ah, cara, eu tô amaldiçoado, velho. Não é possível, mano. Alguém quer trocar... Eu jogo o time do Losh. Eu jogo, eu jogo o time do Losh. Qual é a tua dupla? É você e o Tauan? Eu e o Tauan. Eu jogo o time do Losh, fácil. Caraca, meu Deus. É, ele é meu melhor amigo, cara. É muito promissor. Ah, que gracinha. É muito promissor. Ô, Gabson, não quer trocar a Ju pelo Losh? Duas tampinhas de detergente? Nem ferrando, mano. Deixa eu fazer time com a Ju, mano. Deus me livre o Losh, mano. Caraca, cara, a gente não pode fazer isso aqui do jeito que fique todo mundo feliz, não, velho? Eu aceito o Losh. Não, você aceita o Losh, mas eu não... Tipo, sei lá, o Tauan é legal, mas ele é muito igual ao Losh. Não, meu Deus, doitado. Nossa, mano, o cara desmereceu dois ao mesmo tempo. Ah, cara. Agora, tipo assim, se o Gabsloan quiser mandar a Ju pra mim, eu mando o Losh pra você e o Tauan fica pro Gabsloan, eu acho que dá uma conversa aqui. É, vale, vale. E aí? E aí? Depende de você, Gabsloan. E da Ju também, né? Cara, estamos em guerra, então iner... Não. Ju? 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 Oi, Ju, troca comigo. Tá ligado. Você já viu que ela balançou, né, Gabsloan? Você troca agora ou no futuro vai ter traição aqui. Todos são meus amigos, mano. Todos são meus amigos, galera. Não adianta gritar, não. Você já viu que ela balançou. Ó, ó, ó. Tô te dando a dica já. Ela vai te trair, hein? Ô, Ju, você vai trair mesmo o maninho, velho? Eu não falei nada. Eu tive uma ideia aqui. Bom, enfim. Tive uma ideia aqui. Eu acho que você não aceitar. Ô, careca. Vem cá, vem. Que mané ideia. Eu e você? Vamos embora. Vai, vamos lá. Ai, meu amigo. Meu Deus do céu, cara. Eu sou amaldiçoado com isso. Olha, é o seguinte, irmão. Ó, no último guerra de dupla tripulação, tava eu e você. Da última vez eu joguei sozinho. Dessa vez eu jogar sozinho, juro por Deus que eu te mato e fico no final sozinho. Eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando. Ah, verdade. Ó, não esqueceu nossas luck. Cola pra cá. Que sorte minha, né? O quê, cara? Que sorte? Isso o quê? Tá aí com você, né? E você? Acho que nós tá virando melhor, amigo. Não tá. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente não tá, não. A gente não tá, não. Vem me seguindo aí. Você pelo menos tem sorte lá no luck block? Mano, às vezes. Oh, meu Deus. Pronto. Ah, cara. Esse guerra aqui vai ser muito difícil pra mim, mano. E pra mim? Pô, pra você? Da última vez você nem jogou no Blocks Fruits? Você me deixou jogar sozinho, mano. Se eu ganhar, você ia ganhar sozinho. Tenta pegar pelo menos uma espada. É, ia, né? Você morreu? Pega pelo menos uma espada. Tenta pegar pelo menos uma espada de pilhagem, hein, mano. Opa. Cara, não é o que aconteceu ali, né? Não, não tô ligado. Não tô. Nunca tô ligado, Lach. Não. Esse é o problema, mano. Eu nunca entendo o que passa na sua cabeça, cara. Tua cabeça pra mim é indecifrável, tá ligado? Ah, tá. Entendo. Uh, cap? Não, cap não. Maçã. Maçã dourada, normal? Maçã dourada, normal. Opa, enderpio boa. Oh, tu tem uma certinha até. Tenho. Tô vendo uma luz no fim do túnel. Ah, tá. Ufa, né? Opa, peguei aqui. Ó, nessa addon aqui, se eu não me engano, não adianta nada você pegar a espada de pilhagem, tá? Por quê? Porque a pilhagem não funciona. É, eu acabei de pegar uma... Não, peguei não. Quase uma certeza que a pilhagem nessa addon aqui não funciona, cara. Eu nem uso pilhagem mesmo. É, quando você pega pilhagem, você não usa, não? Nunca pego. É, isso é o propósito. Eu tenho uma armadura de couro aqui pra você, pelo menos se você não tiver armadura. Oh, caraca, tu pegou cap? Peguei cap, mas maçã normal. Porra. Ó. Instantânea, pegou armadura aqui também. Ué, tu tá com certeza. Oh, meu Deus. Ó, vem outra, vem outra lã aqui, ó. É, filhão, vai cagado isso aí. Oh, boa, Losh. Minério pra caramba. Dá aqui. Deixa que eu pegue isso aqui. Caraca, boa, moleque. Bom, agora dá pra gente sair farmando já, hein, mano? Calma aí, que eu ainda tenho aqui. Vai vir mais coisa. Quantas lãs que tu tem? Mais uma agora e... Você tem poção de força aí? Não, né? Força eu tenho... Não, então, beleza. Então, ó, toma isso aqui. Toma uma poção de força que eu tenho... Oh, eu tenho seis encantados, mano. É, beleza. Pega uma poção... Beleza, valeu. Manda aí. Calma aí. Eita. Caiu do mapa. Quando você cair, você não fala, relaxa. Legal, minha dupla já caiu do mapa já. Que massa. Ah, começamos com o pé direito, né? Pelo menos ele teve sorte, olha só. Poderia ter dropado as maçãs antes de cair, né? Bom, deixa eu aproveitar. Vou tentar farmar, mano. Tem uns Vegeta aqui, uns Gohan. Tem até um Gohan mais forte ali. Enquanto o Losh não aparece, vou tentar farmar e aproveitar minha poção de força pra caramba. Ó, tem um Piccolo também com pouca vida. Mas com a poção de força dá pra gente farmar o Vegeta. Losh? Cadê você? Tô farmando o Vegeta aqui, mano. Você pegou a poção de força antes de cair, né? Peguei, tá aqui, né, meu amor? Cara, literalmente do lado. Ui, sem querer. O quê? O quê? Bom, se quiser dropar as maçãs aí, dropa daqui a pouco, tá? Eu vou tentar farmar aqui um pouco. Pega a sua espada e vai farmar alguma coisa já. Ah, ele me dropou a maçã. Obrigado. Calma aí. Ó, um Creeper atrás de você! Meu Deus, ele entra a frente dos meus tapas também. O cara é o último gênio incompreendido da terra, velho. Calma aí. Cara, eu acho que dá pra fazer um... Dá pra fazer um modo já, pelo menos, pra iniciar. Realmente, dá pra fazer o modo Gohan. Eu posso tentar também... Eita. É, eu posso também tentar pegar mais um Ki e fazer do Vegeta, é claro. Mas o do Gohan, ele tem o equilíbrio perfeito. Tá aqui pra vocês, você vai precisar. Eu vou tentar upar esse meu modo aqui, tá? Bom, não sei se eu tô falando com o vento com uma pessoa, mas assim... Pode acenar? Tá entendendo? Tá? Ah, então beleza, então. Vocês só não podem me responder, né? Tá poucas palavras hoje. Sim. Ah, beleza, obrigado. Bom, então faz o seguinte, ó. Vou te dar algumas dicas. Tenta farmar o Gohan e o Vegeta base. Eles são bem fracos. Ou o Piccolo também. E aí, com a poção de força vai te ajudar muito. Entendeu? Vamos separar por enquanto. Quando o PVP tiver um, a gente se reencontra. Não esquece. Não esquece. Não esquece a direção do spawn. Tá, eu tenho mais coisa aqui pra te dar. O quê? Massa normal. Porra, manda então, velho. Pode dropar no chão, hein? Pode dropar no chão, Calma aí. Dropou? Porra, o Enderpeel também? Aqui tem tudo, filho. Cara, eu tô vendo a luz no fim do túnel mesmo, velho. Nunca pensei. Tem uma Shooker Box aqui. Você tem uma Shooker Box aí de recurso já? Tem. Ó, eu tenho um Ender Shast. Se quiser gravar algum... Tem alguma coisa pra você guardar nos Ender Shast? Não, ainda não. Tá, então vamos se dividir por enquanto, beleza? Beleza. Se você vê que você vai morrer... Não, não vê que você vai morrer não, né? Vê quando o PVP tiver on. Não esquece. PVP on, volte imediatamente pro spawn, beleza? Porque eu vou tentar fazer modo pra, tipo, pra ficar bem poderoso. Pra já matar algumas pessoas. Esse mapa aqui eu já sei onde é. Beleza, então... Ainda bem que você sabe, porque PVP on, não se esqueça, volte pro spawn. É o quê? É, eu já até amassei nesse mapa. Olha, cara, nem vou responder. Vai farmar, vai. Beleza. Bom, pelo menos tá bem suave pra farmar. Ó o Piccolo. Despertar. Nossa, tem 1.800 de vida. É muita coisa, mano. Eu tenho que tentar evoluir antes meu modo. Eu tenho que evoluir no meu Sayajin. Meu Sayajin não, meu Gohan, né? Perivirando Sayajin, véi. Eu acho que eu já consigo fazer um pouco isso, afinal. Porque o Vegeta é com o Super Ki. Provavelmente o Gohan também deve ser com o Super Ki. Pra virar Sayajin 1, 2, deixa eu ver. É isso mesmo. 1, 2. Nossa, que fácil. A forma mística é com o Divino. A outra forma é com o quê, será? Caraca, eu consigo evoluir bem rápido, mano. A última forma é com o Ki Bestial. Ki Bestial é qual? Nossa, vem depois do Ki Superior completo, mano. Cara, mas já tô com o modo de força 4 já. Tá bem GG, mano. É forte até. Eu posso também tentar fazer um dos modos, tipo, muito poderosos, mano. Que eu sei que tem uns modos muito poderosos pra fazer. Mas o modo de força 4 é bom. Não é ruim, não. Ainda mais que eu tô com 3K. Nossa, um Gohan quase derrotado, mano. Ainda que eu não tô vendo. Ah, é pelo Lost. Caraca, quem será que dropa o outro Ki? Ou um Ki próximo, pelo menos. É, eu já consigo derrotar o Goku Super Sayajin God. Muito boa. Se eu pegar a forma do equilíbrio perfeito, eu consigo derrotar qualquer outro. Muito suave, véi. Eu só não sei o que o Goku God dropa, véi. Daqui a pouco o PVP deve estar 1. Perfeito já, véi. Porque tá bem suave de farmar. O primeiro episódio sempre é bem suave, né? Então a gente tem que aproveitar muito. Uou! Ah, ele dá esse Ki aqui, mano. Dá o próprio Ki divino. Legal, legal. Era desesperado. Então, provavelmente o Instinto vai dar... Meu Deus, o Lost morreu com o Gohan 2. Provavelmente o Instinto, ele é bem difícil, né? Cara, ele é bem difícil, mas vale a pena. Ele é bem difícil, mas ele não é impossível, tá ligado? Vou derrotar ele com um Ban, assim dá pra derrotar. Ele não dá muito dano. Provavelmente o Instinto deve dropar algo muito bom, mano. Por seu Instinto. Ele deve dropar aquele... O que que eu preciso pra fazer as outras coisas? Tem que ver tua vida, véi. Você tá muito longe de todo mundo, véi. Ah, ele dá esse Ki aqui. Que divino bagunho do V2. Eu não sei qual é o Ki que eu preciso. Legal. O problema é que eu não sei qual é o Ki que eu preciso, tá ligado? Poxa, que merda é essa? É item bugado. Não vamos nem mexer. Cara, mandar real precisava mesmo era de achar mais Goku, tá ligado? O do Instinto. E também achar uns Gohan, que eu consigo derrotar até. E eu preciso de uns Ki aí, véi. Opa, Gohan é forma mística. Ele é o melhor drop. Onde é que tá? Tá pra trás? Cara, eu passei por aqui e vi ele. Não tá pra trás. Ué, pra onde tá? Tá pro lado, será? O problema do Gohan forma mística é que ele é muito rápido, véi. Então não dá pra ver tão fácil. Piccolo despertar. Goku forma base. Eu tenho que achar os mobs certinho pra derrotar. Gohan forma mística. Tá por aqui, véi. Tem dois ainda. Ué, ele tem 1.100 de vida. Pensei que era 11.000. Deixa eu pegar uns negócios aqui. Cara, onde é que tá esse Gohan forma mística, hein? Será que ele tá em cima de alguma casa? É que é um boom, olha, é um... Essa forma é com um Beast Ki. Putz, esse bicho aqui é muito difícil de craftar, véi. Ele vem do Ki superior completo. O Ki superior completo, ele vem depois do... Tipo, eu uso o Ki divino pra fazer o Ki divino evoluído. Aí, tipo, ele vira o Ki divino evoluído V2. Que depois eu acho que ele vira... Cara, ele vira o Ki da destruição pelo Ki superior... Meu Deus. Tá. Vamos matar o Goku extinto e qualquer outra coisa forte. Bom, e aí, Losh? Conseguiu fazer o quê nesse tempo? É, filhão. Super Saiyan 2. Gigi, eu peguei bastante Ki e vou guardar o meu Gohan aqui. Porque eu tô pensando... Então, eu tô pensando... Eu tô com o modo Gohan. Mas eu tô pensando uma alternativa aqui que eu vi agora. Seja a alternativa do Goku ou seja a alternativa de qualquer outro personagem, tá ligado? Porque... Olha pra trás aí. Ok. Ah, legal. Tá com o mesmo modo que o meu. O mesmo modo que o seu também. Então. Cara, se eles tiverem a intenção de tirar PVP agora, acho que não seria uma boa não mandar o real. Também não. Porque... Ah, sério. Eles têm a intenção. Vai, vambora. Vai, Losh. Vamos lá. Me ajuda aqui. Me ajuda comigo. Oxe, o cara tá com espada de fogo. Ah, sério? Ah, velho. Come a capa que ela vai te prevenir disso, mano. Ah, pronto. Já fiz isso. Beleza. Nossa, que chato esse negócio. É, espada de fogo é bem irritante, mano. Mas se a gente conseguir, a gente vai ter um modo bem bom, mano. O Prince tá com a espada de opulsão, então tá meio difícil de tirar PVP com ele também. Relaxa. E eu tô pegando fogo, por isso que eu tava errando. Mas agora... É, agora ele vai sair correndo, porque ele viu que eu tenho... Mas ele é muito burro se ele sair correndo, velho. Porque, tipo... E agora ele tá com medo, amigo dele. Então. Tipo, ele é bem burro se ele sair correndo, porque não vai adiantar muito ele sair correndo. Você comeu a capa que ele tá acima dele? Tenta arrancar... Tente arrancar o modo dele, é muito bom, mano. Você vai querer? Ou pra mim? Guardado? É, pra ambos guardarem, tá ligado? Esse modo aí é forte do Crazy, o seu? É... Força 4. O meu é 3, eu acho, se eu não me engano. É, um pouquinho... É quase a mesma coisa que a gente... É porque eu não queria fazer esse modo pra PVP, tá ligado? Esse modo pra PVP aqui não é uma boa por enquanto, não, velho. É melhor pegar outro. Não, eu tô tentando em você. Caraca, o Crazy deve estar com muita pouca vida. Não é possível, mano. Ou minha espada não tá dando... Matei. Boa, matei esse outro aqui. Calma aí. Beleza. Vai, vamos nele, vamos nele. Pega ele agora. Eu não consigo bater em... Relaxa. Quando eu tô batendo. Só que ele tá muito resistente. É que o modo... É que o modo... O modo dele também é bem forte, mano. Pronto, pega os itens aí. Oh, nossa, eles tinham coisa muito úteis, velho. Deixa o Vegeta pra mim. Ele tinha um Super Saiyan. Pega as Lucky pra você, porque eu tenho muitas armas Lucky. Pega aí pra você. Já reequipa o teu modo já também, pra evitar, tipo, dar merda, tá ligado? Chega aí, tem. É, chega a gente. Guarda... Eu tenho um Ender Shast aqui. Tá, guarda os negócios do Ender Shast, tá? Cara, eu tinha... Tem muita coisa aqui. Cadê o Ender First? Tá aqui do lado aqui. Nossa, tem vindo mais pessoas. Ah, não, é eles. Foi bem suave o PP contra eles, velho. Que a gente tinha a Cap. Estão pegando alguma coisa? Pera aí, estão. Mas não é nada importante. Guarda o modo que você pegou. Você pegou? Guarda o que você pegou dentro do Ender Shast aí, que eu vou tentar fazer um negócio aqui legal, velho. É porque, tipo, o Vegeta, mano, ele evolui até o Ego, e o Ego é muito forte. E o Goku também tem umas evoluções muito fortes, tá ligado? Como eu tava tentando falar antes, se a gente conseguir craftar, seja o Ego do Vegeta ou o Instinto do Goku, agora que eles não tão mais por aqui, você tem algum bagulho do Goku aí com você? Eu tenho o modo dele. O Prezy é muito folgado, né, mano? Eu tenho o Goku base. Eu fiz o modo, o Goku. Você tem o Goku base? É o base e o modo que eu peguei dele. Pegou? Manda pra mim, então, aí. Calma aí. Manda pra mim. Manda o que você pegou, tanto faz. Calma aí, só calma, só calma. Pera aí, deixa eu só tirar essas caras de pé aí, que é, mano. Pronto. Vai lá, manda aí, por favor. Calma aí, esse aqui e o base. Não, precisa de mandar os dois, não. Pode pegar madeira? O complicado é que a gente tá fazendo troca, o cara tá pedindo pra pegar madeira, mano, enquanto a gente faz troca. Aí não tem como pegar madeira mesmo. Bom, cola aí, cola aí. Vamos fazer um negócio que eu tava falando pra gente fazer. Você pegou o Ki Divino, essas coisas, ou não? Tô com o Ki Divino. Não, pior que não. Eu tenho um pouco. Eu tenho, né? Mas eu tenho um pouco que eu queria fazer o God aqui. Tá, beleza, entendi. Então, porque eu tenho muito Ki Divino, só que eu tenho que fazer primeiro... O que você me dropou dele é o Goku Super Saiyajin 2, beleza. Do Goku Super Saiyajin 2, eu acho que ele já pula direto pro God, né? É, então é isso, então. Entendeu? Então é isso, então. Eu tenho seis. Eu consigo fazer o God. Você tem seis Ki Divino? Calma aqui. Cadê você? Sabe, vem aqui. Pronto, eu sei aqui. Toma aí. Tem dois aí, ó. Ah, tá. Ah, e agora do Ki Divino a gente vai pro Ki Divino Evoluído. Tem um personagem específico que ele já dropa o Ki Divino Evoluído. E o God, eu acho que ele é muito melhor que o do Gohan já, quer ver? É isso mesmo, é força 5. Usa aí. Eu matei lá no Ender Chest o Ki Azul. Oh, eu já tenho já também. O Ki Azul? É, Evolution 2 o nome do Ki. Ah, então pega, pô, que você já vira o Blue. Ki Divino Evolution 2. Eu matei um Goku God, eu acho. Hum, tá, deixa eu ver. Tem o 10 dele. Deixa eu ver qual é a próxima evolução. Ki Superior Completa. Você tem Ki Superior Completa não, né? Aí pra forma do... Não. Ó, eu já fiz o Blue já. Eu não consigo, eu vou precisar de Ki Divino. Hum, mais? Não, é o Ki Divino Azul, eu acho. Deixa eu ver. Ki Divino Azul. É o Ki Divino Evoluído. Eu tenho o Ki Divino Evoluído 2 que faz pra fazer o... Toma isso aí, ó. O modo Evoluíte. Toma isso aí. Evoluíte. Pega aí pra você. Aqui do meu evitar que tá chefe. É, eu dropei pro seu negócio aí. O Goku... É, ele já vai daqui direto. A gente só precisa do Ki Superior Completa. O Ki Superior Completa não é grande problema porque eu usei ele há pouco tempo atrás. Ô, ele é problema, eu não lembro, véi. Não, ele não é pro... Não, ele é problema, ele é problema, ele é problema. Ele é problema, agora que eu me lembrei porque... É, mano, hoje eu acho que o nível máximo é que a gente consegue chegar a esse aqui. Graças ao item deles. A gente pode tentar caçar mais, tá ligado? A gente tá com os modos mais fortes agora. Por enquanto. É, dá muito mais dano. A gente tá com os modos mais fortes por enquanto. É porque todo mundo pensa em fazer o Gohan, porque o Gohan tem a forma mais poderosa, tá ligado? De final. Mas de início, quem tem a forma mais poderosa não é o Gohan. Eu acho que é o Vegeta, velho, né? Então, eu acho que o Vegeta é o mais fácil de você chegar no Ego, tá ligado? Porque é bem mais tranquilo você chegar no Ego, mas o Goku no instinto é mais forte, entendeu? Uhum. Então, vamos continuar. Mano, agora tu pode sair caçando por aí, eu acho que ninguém te derrota, não. Será? Eu também acho que não. Aquele cara nem me derrotou. O Crazy foi em cima de você, então dá suave. É, então, eu acho que nenhum deles derrota a gente não, mano, pra ser bem sincero. Porque com esse Super Saiyan Blue aqui, pra ambos, a gente já tá bem forte, já tá com força 6. A gente só vai buscar derrotar mais mobs, tá ligado? E além de derrotar mais mobs, a gente vai buscar, tipo, derrotar pessoas, se a gente achar. Pode ser, então. Eu ainda tenho 3 maçãs douradas. Encantado. Ô, verdade. Ô, Loja, sabe o que eu queria pedir pra você? O quê? Acha uma base, mano. Uma base? Já achei. Não, não. Acha uma boa base. Um bom lugar pra fazer uma base. Tenta achar uma boa base. E é importante a gente ter uma base, beleza? Escondida ou perto da galera? E escondida. Um pouco mais escondida. É bom ter uma base escondida pra poder guardar recursos pra crafting. Já é. Acho que eu vou fazer isso amanhã. Por ser em dupla... É, não, vai fazer isso agora, já. Já procura. Porque por ser em dupla é bom a gente ter nossos recursos compartilhados. Porque quando você precisar, é só você pegar num baú, entendeu? Só que a gente não pode fazer isso com muita amostra, que senão as pessoas vão conseguir achar. Então, bom, eu deixo pra você a missão. Acho uma boa base, beleza? Eu vou atrás agora. Tá, eu vou atrás de farmar por enquanto. Já é. Cara, tá sendo boa a parceria entre o Lost, mano. Tá bem balanceado, velho. O Crazy e o Tauan morreram, tipo, muito tranquilo, porque o Lost me deu umas capas e tal. Então eu não tive nem o que ocupar no PVP, mano. Mesmo a espada do Crazy sendo muito chata, eu não tive o que me preocupar com nada. E ainda consegui pegar outro Gohan que eu posso depois evoluir mais tarde. Isso é bem bom, mano. E o modo de início, eu acho que mais forte, um dos mais fortes, claro, é o Goku, mano. Aqui tem outros modos que também são muito fortes, só que são muito difíceis de fazer. Então eu acho que, tipo, o Goku é mais tranquilo até do que alguns outros. É porque, sei lá, dá pra roxar alguns outros modos. Ó, tem mais Goku ali, depois eu vou tentar farmar. Só que eu queria achar mais players, velho. Tem um Gabislo, o Aju, o Rhinos ainda. Tem dois caras aqui na frente. Cara, eu gosto quando ele fala isso. Ele fala, tem dois caras aqui na frente. O Lost, ele não muda, né? Ele fala, tem dois caras aqui na frente. Eu fico me perguntando, na frente onde? A gente tá tirando PVP, eu acho, hein? Ali tanca, eu acho um PVP, mano. 2x1 com o modo dele. Um Blue tem muito mais força que qualquer outra coisa que os caras podem ter, velho. Vai demorar pra mim chegar até onde ele tá. Eu não sei. O cara aqui na frente. Do lado onde nós está, né? Não, eu já falei pra ele. Ju e Gabislo. Uh, boa! É os dois que eu queria matar mesmo. Bom, eu já falei pra ele, se a gente tiver com problema, eu corre pro spawn. Mas eu acho que ele consegue dotar tanto a Ju quanto o Gabislo, dependendo do modo que eles estavam, claro. Aqui na frente, aqui na frente, a gente tava aqui, velho. Qual é o aqui na frente do Lost? Será que é aqui pra frente ou aqui pra trás? Qual será que é a frente do Lost? Eu acho que eu não consigo entender nunca esse menino. É, o Lost é indecifrável, cara. Eu acho que aqui era a frente, né? Mas não tem ninguém aqui. Será que ele consegue parar pra mandar coisa? Meu Deus, e não sou morto pro Gabislo. Meu Deus. Cara, por que ele não me mandou as coordenadas desde o início, hein? Ele tá batalhando, eu tenho certeza. Absoluta. Ele não acha muito lerdo, mano. Eu pedi a corda e ele falou, mano, a dele zoou a minha. Não tem como ele mandar a corda dele, velho. Tipo a dos outros. A não ser que ele vá pra cima dos caras e pare pra digitar. Pá, ele demorou demais. A Ju e o Gabislo já vão sair. Que merda. Bom, tá tranquilo. Pelo menos com isso, a gente tem um mapa inteirinho pra gente farmar. Não vai ter mais ninguém incomodando. Eu posso voltar a farmar. E agora que eu tô com o Globo, eu vou farmar muito mais rápido. E agora uma ideia vai ser chegar no instinto. Do instinto evoluo. O Gohan pro equilíbrio perfeito. Aproveitar que o primeiro episódio foi bem fácil. Então eu só tenho que achar, tipo, alguns Goku instinto por aí, velho. E ficar derrotando eles. E agora vai ser bem mais rápido de derrotar, olha só. Nossa, é bem mais rápido mesmo, meu Deus. A gente tava dando um trabalho gigantesco. Agora é bem mais tranquilo. Vamos sair derrotando o Goku instinto superior por aí no mapa agora.